A Rocha A Rocha A Rocha Roberto Carlos na área Sou Você O meu coração Quer Já me convidou Outras Não consigo De esquecer Aquele abraço Sou você que tem Aquele beijo Sou você que tem Volta é bebê, volta é neném Senão você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta é bebê, volta é neném Volta é bebê, volta é neném Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta é bebê, volta é neném Senão você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta é bebê, volta é neném Volta é bebê, volta é neném Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta é bebê, volta é neném Senão você não vai ser ninguém Música 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 Legenda por Sônia Ruberti